E aí? Corre pra aqui! Tudo bem com vocês? Eu sou o Shoy. Eu sou o Joe. Eu sou o Qmin. E na mesma sequência dos vídeos anteriores, como vocês estão vendo, acompanhando, vamos reagir ao último integrante, que é o Budino. Budino. Cara, é incrível. As músicas dele são top. Porque a gente conhece ele. O cara canta muito mesmo. Nossa. E a música que iremos reagir se chama Ready Now. Ready Now. Você já ouviu? Já ouvi. Mano, eu já ouvi muito essa música. Ready Now. Mas antes desse vídeo, está sendo patrocinado pela DVR Security. Vocês devem estar carecas de escutar. Mas é uma empresa que trabalha com tecnologia e segurança da sua residência. Como trava digital, interfone via vídeo, câmera de segurança e entre outros mais. Tudo vai estar escrito na descrição. Inclusive eles presta um serviço para todo o Brasil. Dá uma conferida. E também não esquece que já está rolando o sorteio do nosso álbum do BTS. Se inscreve no canal, ajuda a gente. Graças a vocês estamos sorteando esse álbum lindo. Então isso está rolando o nosso Instagram. Está todas as regrinhas. E agora para o vídeo. Kimujin, Ready Now. Pelo que eu vi, é uma música de ano passado. Tem em 2021. É bem resistente. É resistente. Não é tão ótimo. E já bateu mais de um milhão e meio de visualização. É. Então... Interessante. Interessante. Vamos dar uma conferida. Vamos lá. O que? Você está de joelho? Tá. Nossa, o volume dele é muito bom. Quem que quer essa música? Dele caramba, velho. Deixa ele cantar, ó. Não. Não. Como é que ele está roda? É uma Bethesda minha. Está meio branco. É meio pink, parece. Nossa, está daltônico, velho. Cala a boca, velho. Nossa. Para mim está branco, velho. Os outros estão brancos. Olha, ele tá de clófete Nossa, ele cantam muito É difícil não, é? 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 Oh, daora é isso aí? Ó Ó Nossa, ele diminui num tom, parece só outra pessoa cantando Mano Mostra só, amor Muito Né? Não dá problema Tipo, a gente não faz dó, que Deus, você tipo Fica sem palavras, tá ligado? Tô, tô mó focado aqui, eu não consigo nem reagir E tipo, eu já vi várias vezes e ainda acho daora Ele é um artista completo, né? O cara canta muito, dança muito E ao vivo, gente, ele canta assim mesmo, cara Muito, velho Sim Nossa Ele combina com o piercing no nariz, hein? E ele, com esse cabelo também ficou bom Sim Mas ele falou que estragou muito o cabelo É? É Isso O que é isso? O que eu tenho acompanhado dele são os covers né, eles passam tudo, é que é como o chefe falou, tipo mano, ao vivo ele canta muito bem também, é igualzinho, não muda nada, é tipo, tem muitos artistas que mexem muito, mexem muito a voz, mas o dele parece que é igualzinho, é igualzinho, como você ouve, é tipo, pessoalmente, as vezes ele fica lá no, né, na salinha deles, aí ficou cantando, tipo mano, é igualzinho, canta muito, muito, e é bem produzido né, acho que essa empresa, o 10x né, o cara, estão investindo pesado nele velho, esse clipe eu não sei porque, lembrou um pouquinho o Thea, não lembrou? Talvez, 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 talvez o cabelo, é o cabelo, é o cabelo, o cabelo rosa, é, o cabelo rosa, você viu mano, comentei, vocês viram o cabelo rosa né, mas é tipo rosa de leve assim, sabe, não é, parece que é refresco, não sei o que é, não, nada a ver irmão, tá louco, né, dança muito bem também né, dança muito, dança dessa, dança bem, dança bem, dança bem, já já, ele é bonitinho, ele atuando né, é, menino é esforçado né, trabalhador, ele é esforçado, como a gente já falou né, tipo, que é uma das pessoas que eu vi que é mais focado, sabe, determinado no que ele faz, tá ligado, então, e com a gente né, bem zoeiro né, eu acho, é, ele gosta de brincar, mas ele também trabalha, estuda, né, é, eu vi, eu vi o vídeo dele também, de, aquele study with me, já viu assim, esses tipos de vídeo, que é aquela galera que fica lá, lá, fazendo, estudando, ou mexendo no computador, aí o pessoal fica fazendo isso junto, hein, é, é, ele faz isso, eu não sabia, e ele realmente tá lá, estudando lá, pô, muito legal, ele é mais esforçado né, faz de tudo, o cara atira em todos os lados, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, falou!